E aí gente, belezinha? Estamos aqui nos preparando pra mais um dia de lixo Meu filhinho tá aqui, o Orion, olha só Say hi Orion, fala bom dia Tá terminando de comer a comidinha dele A comida de todo santo dia, que é aveia com fruta Meu marido e a Luna, fala oi Os lixeiros oficiais de Utah Olha essa fofinha Ai que amor, mamãe, tá animada? Vamos ver o que a gente acha hoje Então bora lá gente Tô olhando aqui rapidinho no Facebook pra ver o que eu acho Eu achei essa mesa bem bonita, tem também um bercinho Muita coisa Meu marido achou o endereço ontem Uma casa que tem várias coisas pra doar Jogando fora, falava que tem que jogar Emergência, tipo tem que jogar pra ontem Precisando se fazer de tudo, acho que estão se mudando Então tem que jogar tudo fora realmente hoje A gente vai passar, não sei se tem muita coisa boa Mas a gente vai ver E eu vou tentar também vender umas coisas que eu achei no lixo do vídeo anterior Então acompanha a gente aí nesse vídeo Vamos ver o que a gente consegue hoje E aí meu amor, tá linda esse lacinho, tá muito linda E aí meu amor, tá linda esse lacinho, tá muito linda Acabamos de chegar aqui gente, tem bastante coisa Vamos começar a dar uma fuçada no lixo pra ver o que que tem Olha aqui ó Então isso aqui a gente achou no anúncio no Facebook, né babe? Foi no Facebook e no QSL? Acho que foi no QSL Craigslist Craigslist, ah é um outro site É Craigslist Eu vou deixar aqui os nomes desses textos que a gente usa normalmente Porque vocês estão perguntando Mas olha só Free stuff quer dizer coisas de graça Então ó, pra começar já tem isso aqui ó Vê se tem alguma coisa aqui dentro Nada Tigela gigantesca, colher de vidro Tá bonito até, né? Olha que legal, pra brincar de jogo da velha Jogo da velha É, jogo da velha que chama em português Ah é? Tiktok Tiktok? Que nem o aplicativo? Sério? Nossa, olha só Eu não sabia isso aqui Em inglês se chama Tiktok Que nem o aplicativo Olha o que tem aqui, filho Vem ver aqui nessa caixa, olha Muito material escolar, olha só Pra gente fazer desenho Olha, tudo limpinho Muita coisa Eu vou levar algumas Porque eu tô sem papel lá em casa Papel de desenho assim Olha que bonitinho Tem as forminhas, ó Super fofo Tem um colorido, olha Nossa, amei Eu vou levar Porque a gente tá sempre fazendo atividade em casa O meu filho não vai pra escola ainda, né? Então ele fica em casa comigo Faz em casa Escola em casa, né? Se chama homeschooling Então eu vou super levar essas coisas aqui Olha que bonitinho também que a gente achou Isso daqui se chama scrapbook, né Pep? É, scrapbook Não sei se é tão comum agora Mas antes foi muito, muito popular Como tem um livro Você coloca fotos É Imagens E como contar histórias Texto É, como se você fizesse seu próprio livrinho, ó E as folhas estão perfeitas, olha E tem o plastiquinho cobrindo E era bem comum aqui Essa mulherada fazer Scrapbook, se chama Aí vai colocando as fotos Então tem esse aqui que tá perfeito, ó E o preto Então eu vou levar os dois Pra fazer um livrinho da nossa história Da nossa família Talvez eu dê pra alguém de presente Olha aqui que fofo Esses vasos Lindos, né? Tão novinhos Esse daqui tá bonito também, ó Tudo no lixo, gente Tem muita coisa aqui, ó Bastante Eu vou dar uma olhada mais pra frente ali Tem alguns móveis aqui também O Orion achou Esse livro é muito bom, Rafa Ai, que legal 55 histórias Histórias da Disney Ai, que lindo Olha só o livro novinho, gente Nada nem rasgado Ai, que legal Vamos levar isso Vamos levar Com certeza O Orion ama historinhas Olha, filho Que lindo Ariel Sim, sou pequena São historinhas pequenininhas Perfeito Amei Vamos levar esse livrinho, né, meu amor? Não sei se vocês perceberam Mas eu tô vestindo O lookinho do lixo hoje Olha aqui Lembra que eu peguei Essa blusinha no lixo? No vídeo da semana passada? Serviu direitinho, né? Olha só Eu amei Achei super fofa Bem meu estilo, assim Meu marido achou alguma coisa aqui, ó O que é isso? É um vídeo para aprender Como fazer a dança de hula Já praticando, né, Vê? É mais difícil com o bebê Fazer o hula havaiano É verdade A gente vai pro Havaí No mês de setembro É um vídeo isso daí? É um DVD? Ai, que bonitinho Ah, o VHS Nossa, mano Eu lembro Todos os vídeos da Disney Que eu assisti Foi no VHS, sabia? Mulan Relê A gente tinha coleçãozinha Lá em casa Nossa Muita nostalgia agora, hein? Gente, olha só O que a gente achou Pelo que eu tô entendendo Isso aqui Olha, tá na caixa Tá fechado Nem abrir, eu acho Novinho Pelo que eu tô entendendo Isso daqui É tipo uma maquininha Um rodo Não sei como é que explica isso aqui Mas é uma esponja Que é conectada com o cabo Aí tipo sabão Vai dentro do cabo Aí você limpa assim Pra limpar o banheiro Olha que incrível Tipo, você nem precisa tocar em nada E aí fica tudo limpinho Ai, vou levar pra limpar Porque eu sou do teste Limpar o banheiro Então Isso daí vai ajudar muito O legal, gente De fim, procurar lixo É que você Você tá tocando Nas coisas de pessoas, né? Então tipo Você acaba descobrindo Um pouquinho Sobre o interesse das pessoas Que tinham essas coisas Então tipo Isso daqui, ó Tem quatro livros aqui Sobre decoração De bolo De casamento Então eu acho que Talvez ela gostava De fazer bolo Enfim Talvez era só Tinha interesse Nisso mesmo Mais um aqui também Muito fofinho Olha aqui, ó Tem essas Forminhas de bolo Também, ó Na caixa Ela com certeza Gostava muito de bolo Mas enfim Tem muita coisa aqui O que é isso aqui? Eu acho que são As prateleiras Desse armário Tem esses quadrinhos aqui Olha só que bonitinho Ela nem usou Nossa, tá bom isso aqui Capaz de eu levar Eu acho que eu vou levar Isso aqui também Dá de presente pra alguém Pra minha sogra Colocar as fotos Da nossa família Minha sogra ama fotos Então acho que ela vai gostar E aqui tem também, olha Umas mantinhas pra bebês Várias mantinhas aqui dentro Tem uma jaqueta de inverno Jaqueta pra neve também, ó Essas jaquetas são super caras Especialmente dessa loja aqui, gente Isso aqui é marca Marca cara Caríssima Olha isso Jaqueta boazinha Olha como é boa essa jaqueta, gente Essa jaqueta é muito, muito cara Só pesquisar sobre essa marca aqui, ó É uma das marcas mais famosas Pra roupas de inverno De neve Olha que linda essa jaqueta Novinha Só tá curta Mas eu acho que eu vou pegar pra mim Tá pequena o meu marido Olha, tá mostrando o DVD É o DVD, filho Mas olha, tá maravilhosa Essa jaqueta Nada tá destruído Nem nada Tá novinha Eu vou levar Mesmo você não usa Eu posso tentar vender Ou passar pra alguém que precisa, né Porque realmente o inverno daqui É pesado Você morre no frio, basicamente Se não tá bem agasalhado Vou experimentar essa jaquetona aqui Porque eu acho que vai ser ótima pra mim Pro inverno Tem que ser bem Algo bem, bem agasalhado mesmo Porque o inverno daqui Ele chega tipo Muito negativo 20 Eu lembro quando eu morava em Nova York Chegou a nevega negativo 20 E eu tava com uma jaquetinha Que eu usaria no inverno do Brasil Eu passei muito frio Mas olha, tá bom Porque é jaqueta da mulher Por isso fica melhor Mas olha, ficou bom Eu pensava que meus abraçam mais longe do seu Mas olha Tá ótimo É bem quentinho Porque eu sou mais gordo que ficou assim Então é mais musculoso dentro da minha Mas eu amei O que tem aqui dentro, meu pai? Dinheiro Ai, que susto Pastilhas E um botão Que gostoso Eu achei que era dinheiro Gente, finalizamos as nossas comprinhas do lixo E agora eu tô aqui tentando achar uma loja Que meu marido indicou Ele disse que é uma loja muito boa Que eles compram roupas de marca Roupa boa, sabe? Então eu tenho aqui Tô no estacionamento, tá? Então eu tenho aqui aquela sacolona cheia de roupa E eu vou tentar vender Ver se eu consigo pelo menos um dinheirinho Pra pagar meu McDonald's, né? Que é o sagrado da semana Então vamos ver se eu acho Eu acho que se chama Como é que se chama? Deixa eu ver aqui Plato's Closet É assim que se chama Então a gente tá quase lá Tô tentando achar aqui E aí eu mostro pra vocês Se eu consegui pelo menos uns 2, 3 dólares Com as roupas que a gente achou no lixo Ai, outra coisinha também Que eu esqueci de avisar vocês outro dia É que eu consegui vender Lembra aquela caixa de livro Que a gente achou na semana passada Vários livros, assim, de romances cristão Eu consegui vender a caixa por 5 dólares Então tá bom, né? 5 dólares é dinheiro, né não, gente? Quem não consegue apreciar 5 dólares Não vai saber apreciar 5 mil, né não? Então... Eu fiquei bem feliz de conseguir Foi o meu primeiro dinheirinho vendendo lixo Aqui nos Estados Unidos A gente acabou de chegar Vou só estacionar Mas tá aqui do lado da loja já Baby Hey Então, olha, gente Aqui é a sacola de roupa Que eu tô tentando vender Tem a calça de neve Que é uma calça muito boa Vamos ver, né? Eu não sei se eles vão querer, não Tem os sapatos ali Tem as calças da Tommy Que eu mostrei no outro vídeo Vamos ver, gente Vamos tentar, né? Tentar não custa nada Ai, gente Que decepção Que decepção, minha gente Não quiseram nenhuma das minhas roupas Nenhuma das peças que eu tinha Eles falaram que não Não seria fácil de vender Enfim, não quiseram Mas é isso, né? Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que tenham gostado E por favor, deixem o like Deixem muito like Nesse vídeo Pra eu saber se vocês estão gostando Dos vídeos assim no lixo Enfim E eu espero que vocês se inscrevam No nosso canal Pra continuar acompanhando Nossa jornada aqui nos Estados Unidos E é isso, gente Seguem lá no Instagram também Arroba Brasilicans Pra vocês ficarem mais juntinho da gente Então é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Lindo da mamãe Tchau Luna Tchau Tchau Luninha Tchau Tchau